Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, mais uma aula virtual, brevemente se calhar vamos nos encontrar, estou ansioso por isso e vocês também. E então eu hoje quero mandar uma saudação especial aos nossos amigos, aqueles que neste momento continuam numa fase de saúde menos boa, que eu sei, tenho a falar com alguns por isso, mas se Deus quiser as coisas vão se compor e eles vão ficar bem. Também tenho saudades daquela dos abraços e eu hoje resolvi falar sobre o abraço. No abraço há um poder de cura que ainda desconhecemos. O abraço cura o ódio, o abraço cura o ressentimento, cura o cansaço, o abraço cura a tristeza. Quando abraçamos, soltamos as amarras, perdemos por instantes as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz e a alma. Quando abraçamos, baixamos as guardas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração, os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como um abraço, o abraço de eu gosto muito de ti, o abraço de que bom que estás aqui, o abraço de que bom ver-te, o abraço de ajuda-me, o abraço de até breve, o abraço de que saudades, o abraço de podia estar aqui a manhã toda a falar nos abraços. Quando abraçamos, somos mais do que dois, somos família, somos planos, somos sonhos possíveis e imaginários. O abraço deveria ser receitado por um médico, porque o abraço rejuvenesce a alma e o corpo. Então, o meu abraço virtual para todos. E então, meus amigos, como ainda estamos na época de Páscoa, vamos começar com a Samaritana na página 22. Os amores do Redentor, não reza a história sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor. Sofreu consigo de calor, sua paixão divinal, assim como qualquer mortal, que um dia de amor faltou. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei a buscar, beijar. Se a maridana, voei a buscar, alguém espreitando, que viu Jesus beijar. Se a maridana, voei Jesus beijar. Se a marido, usa a maridana, voei a buscar, arthana, voei o sol, quando muitos båis encontrar o sol, morto do cedo, junto à fonte de jeito. Muito lindo, e também para a época que estamos ainda a viver, adocou-se esta canção. E então, também quero agradecer os vossos comentários, as vossas mensagens, os vossos telefonemas também, por isso é muito bom para mim, como eu costumo dizer, é um incentivo, obrigado por isso. E agora, meus amigos, vamos naquela linha que me sugeriram por um colégio, um fadinho. E eu gosto muito dos fados da Amália, e então, o povo que lava no rio, um fado indicando a todo o povo, se calhar aquele povo mais antigo que ia para o rio lavar a sua roupa, então para eles, a minha canção, a minha não, a minha da Amália. O povo, colavas no rio, que talhas com o teu machado, as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem cumpre o teu chão sagrado. Mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem cumpre o teu chão sagrado. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, ver em mal gavisconda, o beijo de mão em mão. Mas a tua vida não. Povo que lavas no rio Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio Que talhas com o teu machado As tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda Quem cumpre o teu chão sagrado Mas a tua vida não. Afadista! E então agora, meus amigos Agora vamos cantar uma canção Para todas as mulheres portuguesas A portuguesa bonita Ok? Nasceu no sul, é mais castiça, é mais mariana Gosta de fada, vai ver o espelho da arena Mas a do centro, é mais mariana O doce olhar e o sorriso das tricanas E as do norte são mais claras de pé ou branca São muito alegres São muito alegres, muito simples, muito fracas Onde vais portuguesa bonita Volta atrás, vem escutar a canção Volta atrás, vem escutar a canção E essa capa com fitas de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Da vida e aquece a minha ilusão La vida e aquece a minha ilusão É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Da vida e aquece a minha ilusão Agora faz a Madeira As da Madeira são mal lindas por flores E a natureza favorece as dos Açores As nas que vivem longe da terra natal Têm alguém que as canta em Portugal Por todas tenho muito amor, muito caritura O meu caminho ficou sempre uma aventura Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Somos os amores que eu já vivi na minha vida Mais uma vez, mais um regresso a despedida Sou-se ao final por volta em pé Dentre todas levo mais um sonho, uma equimeira Já colhi o mundo, mas fiquei com a certeza E a mais uma vez, mais um regresso a despedida E a mais bonita Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Agora faz o sol Nasceu do sul, é mais castiça e mais bonita Gosta do fado, vai-lhe ver os dois da arena São as do norte, são as das daianas O doce olhar e o sorriso das deganas E as do norte, são as quadras de pele branca São muito alegres, muito simples, muito francas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Agora a parte do norte, outra vez Eu gosto muito Agora É que está do norte, está aqui Na chão do sul, é mais castiça e mais verena Gosta do fado, vai ver os dois da arena Fazer de silva, sol, vai-lhe ver a anja O nosso olhar e o sorriso das brincadas E as do norte, são mais claras do pé ou branca São muito alegres, muito simples, muito brancas Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Muito bem! Onde vais, portuguesa bonita Volta atrás, vai-lhe escutar a canção E essa capa com fita de prata É que alegra e mata o meu coração E o sorriso com que tu me encantas Dá vida e aquece a minha ilusão Muito bem! Agora vamos tocar o cabaquinho Vamos passar para a página 33 Vamos cantar a Ribeira Baixeira Apesar de não ter chegido Há um tempo maravilhoso Ora então Vá procurar Ora cá está Então cá vai, Ribeira Baixeira Ribeira Baixeira E o barco não manda Tem o meu amor lá na outra banda Lá na outra banda e o cabelo vai E o barco não manda E o barco não manda E o barco não manda Se eu tivesse amores que me teriam dado E a casa cheia até ao filhado Amores 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 A casa que me teriam dado E o barco não manda 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 Tem o meu amor lá na outra banda Lá na outra banda e o barco não manda 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 Primeira baixa em um barco para andar E então, mais uma pequena meditação para terminar Sou boa amanhã porque nem todos os dias vão correr como nós desejamos Nem sempre vamos usar as melhores palavras E nem sempre vamos conseguir ser gentis com os outros Mas no final do dia, a vida dá-nos a possibilidade de agradecer ou de reclamar E quase sempre, eu pessoalmente, tenho mais a agradecer Talvez seja a vida a dizer-me que isso também é uma forma de continuar o caminho que eu tracei para a minha vida E então, meus amigos, amanhã é outro dia E para terminar então, o amanhã Uma cação também é uma grande mensagem Por isso... Para ti que andas ao acaso pelas ruas E procuras ver nos outros Ao dia que nunca puderas ter Para ti que choras e te fechas no teu quarto Quando as ruas Quando as ruas terminaram O que ainda nem sequer já começou Vai esta canção De coragem e de amor De esperança pelo dia e amanhã E esperança pelo dia e amanhã Outro dia na estrada Outro dia na estrada A procura do dia e amanhã E com as ruas E com as ruas E com as tuas próprias mãos Vai esta canção Vai esta canção De coragem e de amor E com as ruas E com as ruas E com as ruas E com as ruas Amanhã Amanhã Outro dia na estrada Eu te convir Amanhã 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 Acreditas Finalmente O que te verás Amanhã Amanhã Acreditas Finalmente O que que fiz já estava de ser ouvido E que hoje aqui te encontras Em busca de paz e amor, felicidade Para que que viesces à procura do ideal E com tuas próprias mãos Deportando-se ao futuro e ao salvo Vai esta canção De coragem e amor Esperaram-se ao futuro e até amanhã Para não bem já sentir Com tua solidão Foi na sorte e na tristeza teu mal Amanhã 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 Vai ser um dia melhor Se Deus quiser Vamos fazer por isso Um grande abraço para todos E como diz a canção Acredita que amanhã finalmente sorrirás Por isso Fiquem bem, dançem, cantem Sejam felizes Obrigado Tchau 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 Tchau